A loja é invadida pelos criminosos, fica no setor central aqui em Rio Verde, avenida Presidente Vargas, principal da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato que eles arrombam essa loja com o carro e os espertinhos agem com bastante rapidez, furtam celulares, televisores e até tablets. Prejuízo está sendo calculado. A Polícia Civil já começou a investigar esse caso, a suspeita é que seja uma quadrilha que já agiu em outras regiões aqui do estado de Goiás. A polícia tenta chegar até estas pessoas, a investigação segue, Natália, e são pessoas, são criminosos que podem, inclusive, responder por furto qualificado.